Quando os franciscanos Foi Frei Antonino Pela mão de Deus Foi abençoada Iluminada no rumo certo Nossa matriz faz um cinquentenário Nesse aniversário Temos Frei Roberto Sagrado, sagrado Nasceu aos pés da Santa Cruz Sagrado, sagrado É o coração de Jesus Sagrado, sagrado É o coração de Jesus Tem acolhido em seu interior Pra nosso Senhor Suas multidões Em todas as festas Vem as famílias Fazem partilhas E suas orações Com São João Evangelista Seu precursor Ela se conduz Pelas cruzadas Em Eucaristia Louvando o santo Nome de Jesus Sagrado, sagrado Sagrado, sagrado Nasceu aos pés da Santa Cruz Sagrado, sagrado É o coração de Jesus Sagrado, sagrado É o coração de Jesus É o coração de Jesus A congregação de Jesus A congregação de Jesus E a ordem franciscana E a ordem franciscana Secular Na terça-feira o Santo Antônio Dos matrimônios Ali é lembrado Com São Francisco Com São Francisco Com São Francisco e Santa Clara Sagrado, sagrado Nasceu aos pés da Santa Cruz Sagrado, sagrado É o coração de Jesus Sagrado, sagrado É o coração de Jesus